Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de que nós, Ele está presente a mim Todos são unidos na casa de Deus Tanto de alegria e grande louvor Vamos celebrar os ventos do Senhor E sua vontade, amor, amém Vamos celebrar Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Ele está presente a mim